Vai, Johnny. Pega aí o cozinho. Vai, Rafa. Filma daqui, ó, Paulo. Olha a cara do maluco, véi. Olha ali, Paulo. Cê tá dando cabeçada no queixo do maluco, mano. Que porra é essa, cara? Olha só, cara. Que porra é essa, meu? Que porra é isso, cara? Mata lá, Johnny, seu porra linguiça. Mata lá, seu porra. Mata lá, seu porra. Mata lá, seu porra. Mata lá, seu porra. Mata aquele caralho lá. Caralho, véi. Caralho, véi. Olha o tamanho do bagulho, Johnny. Mata aí, seu porra. Vai nem cosquer, mano. Caralho, véi. E aí, ela tá morrendo aqui, ó. Vai morrer agora. Vai morrer agora. Salva aqui, ô... E salva aí que você vai aparecer no YouTube, né? Eu tô tomando, véi. E aí, ó. Essa porra, véi. Ele tá em cima da gente, véi. Aí, ó. Vai matar agora. Nossa. Vai morrer, vai morrer. Deixa eu trovar um pau, mano. Aê. O pau é o cano. Ele não pode morrer, não. O que é isso? 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 Caralho, me salva aqui, ó. Não é, Johnny. Pode ir mesmo. Nossa, ele tá gemendo gostoso, né? Não, continua gemendo que tá sensual isso aí. E aí, ó.